Meus amigos e amigas, mais uma vez convido você para um momento de reflexão, uma pausa para meditar a palavra de Jesus. Convido você a ouvir hoje do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram porque é onde sorrir. Felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam por causa do Filho do Homem. Alegrem-se neste dia e pulem de alegria, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Pois era assim que os seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vocês ricos, porque já têm a própria consolação. Palavra da salvação. Olha aqui o que Jesus nos diz, o modo de ser feliz. Ele nos ensina o caminho da felicidade. Este mundo como está, está estragado pelo pecado, pelo egoísmo. Mas Jesus nos ensina a reverter essa situação. Bem-aventurados os pobres. O pobre é aquele que confia só em Deus, que põe a sua confiança em Deus, o que hoje é um pouco difícil para nós. O pobre material, aquele que sofre privações, ele tem mais facilidade para confiar só em Deus. Por isso, esse pobre aqui é o pobre sociológico, sim, aquele que tem carência de bens, mas sobretudo é aquele que se faz pobre diante de Deus. E assim Deus pode agir na sua vida, modificando-a para que ela seja de acordo com a sua vontade. Com Jesus começa um mundo novo, um mundo regido pela lei do amor fraterno. Então Jesus renova a lei de Moisés. Os dez mandamentos, Jesus os resume num só, que é o amor fraterno. Amar a Deus e por causa de Deus nos amarmos entre nós. Como isso é difícil, hein? Na nossa realidade, o egoísmo, o fechamento, o narcisismo cresce muito, mas isso nos leva ao desespero, depressão, desorientação, não leva à felicidade. Sem amor não há felicidade. Então Jesus nos ensina esse caminho, né? Então a missão de Jesus, a missão da igreja é promover a vida no amor. Um tipo de vida, que é a vida aberta ao relacionamento com Deus e com os outros, né? E para isto é preciso anunciar sim este reino da vida e da fraternidade. E é tão bom viver a união, não é verdade? Viver a fraternidade, a partilha, todos esses valores que ajudam a crescer e ser feliz. É isso que Jesus quer e diz que devemos fazer. Mas ele termina dizendo, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Porque geralmente a riqueza endurece o coração da pessoa, ela fica fechada e egoísta. Se não muda, ela mesmo vai ser um castigo para ela. É isso que Jesus está dizendo. É uma grande advertência, mas ao mesmo tempo é um grande convite que Jesus nos faz. Para entrarmos no dinamismo da fraternidade desejada por Deus e que ele veio trazer à terra. Você também é convidado a participar, a vir fazer parte desses que serão felizes para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Fique em paz.